Ele tá voltando rapaziada, você tá em choque porque Vitor Roque está de volta ao Atlético depois dessa passagem pela Seleção Brasileira Sub-20 né Onde o jogador ele foi um dos principais destaques da Seleção que se classificou para o Campeonato Mundial O jogo contra o Uruguai ainda não aconteceu, então não sei que posição o Brasil ele terminou enquanto eu gravo esse vídeo Mas de qualquer maneira independente se terminou em primeiro, se terminou em segundo Eu acho que para o sucesso individual do Vitor Roque foi muito importante essa participação nesse sul-americano Eu acho que de alguma maneira ele sai com reconhecimento maior da torcida brasileira como um todo Que quando você representa o Brasil você tem torcedor do Flamengo, você tem torcedor do Palmeiras, você tem torcedor do Corinthians Estivendo ali, entendendo o seu real potencial e tudo que a gente acompanhou ano passado do Vitor Roque com a camisa do Atlético Esses outros torcedores eles puderam acompanhar vendo um Roque de muito potencial, mas de muita força, muita competitividade E termina esse sul-americano com um aproveitamento muito bom e páginas de todo mundo valorizando o Vitor Roque né Eu acho que quando você está com a camisa da seleção brasileira você é visto por mais gente, é visto por mais países E no futebol espanhol pelo menos existe um hype muito grande, uma expectativa muito grande pela contratação do Vitor Roque via Barcelona Já que o Hendrick foi para o Real Madrid né, eu já falei dessa guerra fria que existe entre Real Madrid e Barcelona Sobre quem pega os principais destaques, os jogadores mais talentosos do futebol brasileiro Barcelona já teve Neymar, o Real Madrid respondeu com o Vinícius Júnior, respondeu com o Rodrigo Respondeu agora com o Hendrick e o Barcelona busca contra-atacar com o Vitor Roque Eu acho que a partir de agora, quando o Vitor Roque chegar no futebol brasileiro, ter seus diazinhos de descanso né Porque o Roque ele não teve as férias como todo mundo conseguiu ter, não teve a pré-temporada como todo mundo conseguiu ter Então eu não imagino o Vitor Roque ele entrando de imediato nesse time do Atlético Mas quando ele iniciar esse trabalho pelo Furacão, eu acho que existem dois anos para o Vitor Roque ele vivenciar Um ano voltado para a venda dele, um ano voltado para a ida dele ao futebol europeu Que é algo que a gente sabe que vai acontecer E um ano voltado ao Atlético, voltado ao desempenho dele dentro de campo E diretamente assim, um está muito relacionado ao outro Falando sobre essa questão da venda, que eu acho que é um assunto que está mais em alta Pelas últimas notícias, pelas últimas informações, por esse interesse do Barcelona ter se fortalecido nesse começo de temporada Eu acho que assim, o Roque ele não vai ser vendido por 60, 70 milhões Mesmo com o Petralha falando que os clubes parceiros ainda estão longe de alcançar essa grana Mas eu espero do fundo do coração que o Atlético ele fique com uma porcentagem O Vitor Roque em um primeiro momento conseguir contribuir com 35 milhões de euros Para o Atlético ficaria ali 85, 80% dessa negociação Eu já acho que é uma grana muito boa, sabe? E é foda, porque você meio que transforma o jogador num grande cifrão Mas no final das contas é isso O Vitor Roque ele é uma oportunidade única Para o Atlético fazer um dinheiro que não entra a qualquer momento Você fazer 200 milhões de reais com um jogador Pouquíssimos jogadores no futebol brasileiro eles podem te oferecer isso Talvez hoje passe muito por Vitor Roque e Hendrick realmente Por isso essa rivalidade, por isso essa comparação Mas eu acho que assim, a gente vai precisar saber Mandar o garoto para um bom projeto Acho que a gente vai precisar saber Fazer toda essa transição do Roque saindo do futebol brasileiro para o futebol europeu E quando eu digo saber fazer essa transição É não transformar essa negociação numa negociação traumática Que o Atlético possa lucrar muito com o Vitor Roque E que o Vitor Roque ele possa ir para uma grande liga, para um grande clube Não sei se vai ser o Barcelona, recentemente falaram do interesse do Arsenal também Ver o Vitor Roque na Premier League eu acho que seria muito legal de se acompanhar Ver o Vitor Roque jogando ali junto com o Jesus, não sei Acho que o Arsenal é um bom clube, tem um time jovem Vai voltar para a Liga dos Campeões independente se for campeão ou não da Premier League Então assim, acho que para o Vitor Roque seria um clube até mais interessante De um Barcelona que a gente sabe que vive altos e baixos muito constantes É um Barcelona muito irregular nas últimas temporadas no futebol europeu É um Barcelona que hoje está na Europa League, não está nem na Champions League E olha que pegou um grupo bem acessível Óbvio, você tinha o Bayern ali, mas a Inter de Milão também está longe de ser um clube Que assuste nesse momento Então eu tenho curiosidade para saber onde o Vitor Roque vai parar Qual modelo de jogo ele vai ter ali quando chegar no futebol europeu Qual vai ser o elenco que ele vai ter ali para ajudar ele Me vem muito na cabeça um vídeo do Martinelli falando da sua primeira refeição no Arsenal No próprio Arsenal, que ele chegou ali, não conhecia muita gente Sentou e o Alba Meiyang sentou do lado dele, meio despretencioso E no final das contas ele ficou até um pouco feliz de ver um cara como o Alba Meiyang Do tamanho do Alba Meiyang Compartilhando ali a mesa com ele, compartilhando a refeição ali com ele Com certeza foi algo que marcou o Martinelli Eu espero que o Vitor Roque tenha essa passagem para o futebol europeu Da melhor maneira possível, da maneira mais amistosa possível E que ele já chegue impactando o futebol europeu Bato na tecla que o Vitor Roque, na minha visão Deveria deixar uma porcentagenzinha com o Atlético Porque eu acho que esse moleque ele tem potencial de render uma segunda grande venda Com toda a facilidade do mundo, sabe? E agora falando sobre a parte do Atlético Que também é muito importante Como o Vitor Roque ele chega, como o Vitor Roque ele entra nesse time E como o Vitor Roque ele entra no trabalho do Paulo Turra E eu acho que o Vitor Roque ele saiu no momento ideal, tá? Se tinha algum momento para o Vitor Roque deixar o Atlético Se tinha algum momento para o Vitor Roque realmente ter essa experiência na seleção brasileira É nessa primeira fase de campeonato paranaense Porque é uma primeira fase que querendo ou não o time ainda está se habituando E esse time ele começa com o Pablo E o Pablo apesar de ser um camisa nova como o Vitor Roque ele tem características diferentes Mas é um momento que ainda não é decisivo É um momento que você ainda tem toda a fase mata-mata do campeonato paranaense Para habituar o Vitor Roque a esse time, a esse novo modelo, a essa nova maneira de jogar E também habituar o time a maneira que o Vitor Roque joga, sabe? Eu vi alguns lances, alguns momentos, alguns gols do Vitor Roque no sul-americano E assim, a impressão que eu tenho é que o trabalho desenvolvido pelo Ramon E o trabalho desenvolvido pelo Paulo Turra Eles são muito semelhantes ao ponto de o Vitor Roque conseguir aproveitar o que ele vinha fazendo na seleção Ser um atacante de muita competitividade, o Atlético te exige isso Da mesma maneira que o Vitor Roque ele vai precisar ser o Pablo É um atacante que precisa duelar a todo momento Um atacante que precisa bater de frente a todo momento Sabe? Pressionar, diminuir o espaço, incomodar a defesa adversária Provocar a defesa adversária é o erro Mas quando tem a bola, um Vitor Roque que ataca muito bem o espaço Um Vitor Roque que se posiciona muito bem Um Vitor Roque muito autossuficiente Eu acho que isso faz parte do amadurecimento desse talento tão grande que é o Vitor Roque Como assim autossuficiente? Exatamente, cara, é um Vitor Roque que consegue criar suas chances É um Vitor Roque que consegue roubar uma bola e finalizar É um Vitor Roque que consegue fazer uma jogada individual E eu acho que o Atlético ele ganha muito com isso Porque a gente já sabe como o Vitor Roque é decisivo A gente já sabe como o Vitor Roque ele é diferente nesse sentido Então a gente passa a ter um cara com muita capacidade de decidir Mas também com muita capacidade de construir suas próprias jogadas E eu acho que de alguma maneira era esperado, né? Porque o que a gente viu do Vitor Roque na temporada passada Foi a primeira temporada do Vitor Roque no principal E esse fato de ele ser mais autossuficiente Ano passado ele passou fome, gente Ano passado, durante aquela má fase do Atlético A bola não chegava no Vitor Roque de jeito nenhum Tanto que o último jogo do Vitor Roque com a camisa do Atlético Que foi aquele confronto contra o Botafogo O Vitor Roque ele comemora fazendo a limpa ali Em relação ao jejum que ele vinha vivendo Então acho que vai ser um retorno muito importante Sabe, acho que esse processo na seleção brasileira amadureceu ele Acho que essa oportunidade de representar a seleção brasileira amadureceu ele E foi bem legal, eu acho, pro Vitor, né? Mas acho que de alguma maneira a cereja é do bolo desse time do Atlético É o time do Atlético que vem atacando melhor É o time do Atlético que vem se desenvolvendo melhor É o time do Atlético que vem ficando mais com a bola E a gente já via no passado os jogos que o Atlético ficava mais com a bola O Vitor Roque ele se dava muito bem Ele crescia, ele fazia gols, ele participava muito melhor Então você ter um time que fique mais no seu campo de ataque Eu acho que isso potencializa os atacantes de maneira geral E a gente tá vendo os atacantes serem potencializados No início de temporada, artilheiro por conta do Pablo Um Canobi ajudando muito mais do que vinha ajudando na temporada passada, sabe? Então eu acho que o Vitor Roque ele vai ficar feliz de reencontrar Um Atlético um pouco diferente do que ele deixou E um Atlético mais pronto de alguma forma pra receber Um talento como o Vitor Roque ele precisa ter um contexto favorável E eu acho que esse contexto vem sendo desenvolvido Óbvio que ainda tende a crescer tanto o Vitor Roque quanto esse contexto Mas pra cima deles que espero que o Vitor Roque possa nos ajudar a decidir um campeonato paranaense Porque por exemplo, o jogo contra o Coxa é um grande exemplo disso, cara O Atlético é um grande exemplo de jogo que a gente gostaria de ter o Vitor Roque Um garoto que ali de alguma maneira aproveitaria algumas chances que surgiu Seja começando o jogo, seja entrando no segundo tempo E o Atlético ele vem produzindo bastante, né? O Atlético vem criando bastante Então naturalmente você tem ali no Vitor Roque um cara que pode aproveitar ainda mais essas oportunidades Valeu pessoal, tamo junto, é nóis, hein? Valeu pessoal, tamo junto, é nóis, hein? Valeu pessoal, tamo junto, é nóis, hein? Obrigado.